Música Eunápolis agora tem sustentabilidade O dia do meio ambiente foi celebrado pela prefeitura de Eunápolis com a importância que a data exige O drive through ambiental em comemoração ao dia mundial do meio ambiente com a entrega de mil mudas de espécies nativas da mata atlântica e mais trezentas mudas de flores ornamentais O amendoim forrageiro, Palmeira Imperial, Pal Brasil O meio ambiente é viva, o meio ambiente é sustentabilidade O Brasil e o mundo precisam reflorestar suas cidades Está dando a total estrutura para as associações e cooperativas de catadores de material reciclável de Eunápolis Que importante, né? É bom proteger o meio ambiente Essas e outras informações você acompanha nas nossas redes sociais na descrição aqui embaixo Prefeitura de Eunápolis Nas Cepas do Grande Só é feito de nós